O supermercado Serra Azul tem história em Andradas. É um dos mais tradicionais do município. Oferece conforto, produtos de qualidade, de diversas marcas e preços acessíveis. São três lojas em pontos diferentes da cidade, o que facilita o acesso de toda a população. Como agradecimento à confiança dos clientes, todos os anos é realizado um sorteio com prêmios bem especiais. Devido à situação de pandemia que estamos vivendo, a ação seguiu todas as medidas preventivas. Todo mundo ficou ligado para saber quem seriam os contemplados deste ano. Nós sortearemos este ano R$ 85 mil. É uma premiação bastante representativa, a gente entende uma premiação bastante interessante para toda a população de Andradas. O sorteio foi realizado com a supervisão do advogado Vicente Dias. E de uma cliente Serra Azul, que fizeram a avaliação dos dados. Milhares de cupons fizeram parte desta ação tão importante, demonstrando a confiança da população em toda a equipe do supermercado. Uma das ganhadoras da maleta de R$ 10 mil foi Kelly Cristina Soares. Chegou uma ganhadora! Ai, ai, ai! Vamos entregar a mala para a ganhadora! Parabéns! Do nada, eu falei para o meu marido. Bem, amanhã é o meu aniversário, né? 21 de março. E dali dois minutos, o Elias já me pega o cupom que é Kelly Cristina Soares. Não teve como eu não se emocionar. E aí comecei a gritar, estava em casa. Eu e todo mundo aqui, nós ficamos emocionados com a declaração da Kelly. Eu achei que foi fantástica. E ela representou muito bem o que é o sentimento de nós todos. Gostaria de agradecer a todos os participantes. Foram vários e muitos cupons. Foram muitos cupons que nós fizemos hoje, que vieram para cá hoje. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram. Depois do anúncio dos nomes dos contemplados, aconteceu a entrega dos prêmios. Os ganhadores do Vale Compras de R$ 1.000 são Nila Maria Porcino de Resende, Sidney Souza e Kleber Buzado de Lima, que foi representado pela esposa Francis. É um tempo de dificuldade, só ver notícia ruim. Então, vem uma notícia boa dessa, traz bastante esperança. Gostaria de agradecer muito a rede de supermercado Serra Azul, né? Por estar dando esse presente, né? Parabéns pela atitude. Ele levou para casa uma mala de R$ 10.000 em dinheiro os clientes Kelly Cristina Soares, Juliana Aparecida da Silva, Márcia Regina Cancherine Barreiro. Parabéns aos ganhadores e a todos os participantes. As novidades do supermercado Serra Azul não param por aí. Tem mais prêmios ao longo deste ano. Desses R$ 85.000, nós temos ainda o caminhão de prêmios, né? Ele representa hoje R$ 25.000, nós temos ainda mais três maletas de R$ 10.000, nós ainda temos mais vale-compras para sortear. Então, ou seja, não paramos por aqui, né? E aconselho a todos a baixar o nosso aplicativo, aproveitar nossas ofertas, né? Então, além de ter preços baratos, promoções, nós ainda garantimos a premiação aí para todos os nossos amigos e clientes do Serra Azul. Você aí que compra pelo Serra Azul, faz suas compras pelo aplicativo Clube Azul, vale muito a pena, porque é muita economia. O Serra Azul, os supermercados aí, está fazendo de tudo por você nessa pandemia também, com muitas promoções. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti